A gente vai fazer o máximo possível para regulamentar. No caso, a gente não quer proibir, a gente quer regulamentar. Eu vi muitas pessoas dizendo que estão desempregados, então é isso que a gente quer fazer. Então vamos fazê-los entrar pela porta da frente. Vamos transformar esses veículos hoje, que no fato eles são privados, em público. Transformá-los, adesivá-los, colocar como veículo de aluguel e manter a lei municipal de 2006. Pela lei, a gente seria mais oito, nove vagas. Porque a gente hoje não tem um número, não sabemos quantos dessas pessoas estão usando o aplicativo na cidade. Então a gente regulamentando, a gente vai ter um limite, um mínimo possível de saber quem é essas pessoas que estão trabalhando. Uns falam em 20, outros falam em 15. A partir do momento que a gente regulamentar, a gente vai saber o número exato de quem são essas pessoas. E se eles querem mesmo continuar trabalhando, transportando passageiros. Fazendo isso, a população vai saber quem é quem. Se transformar esses veículos, que hoje são privados, em público, a população vai saber quem são esses motoristas. Eles são da cidade, pagam imposto aqui, pagam IPVA aqui. Porque hoje, o que vê é que muitos deles, que a gente vê, muitos deles nem pagam IPVA aqui na cidade. A Constituição Federal, ela prevê que transporte e informática, que são as duas bases de trabalho do Uber, sejam regulamentadas apenas por lei federal, no caso a União. E a discussão no âmbito municipal desta regulamentação seria, no mínimo, inconstitucional. E, além disso, o município está regulamentando uma profissão, numa empresa privada, também já vai de encontro com a Constituição. A questão da livre iniciativa, a livre empresa, a livre concorrência, tudo isso tem que ser respeitado pelo município. E muito me assusta todas as comissões dessa Casa de Leis não terem se atentado a isso. Mas eu espero que, com esses 15 dias, eles possam repensar e possam estar lendo o parecer que eu vou entregar a eles. E não existe ilegalidade numa coisa que você não prevê. Então, eles são legais. Agora, uma questão de concorrência, ou os táxis vão ter que se adaptar também aos aplicativos e dar a facilidade, né, para os clientes deles estarem escolhendo entre táxi ou Uber, ou, infelizmente, a lei da concorrência, e é algo que a Constituição assegura, Então, eles não estão irregulares. Agora, a questão deles estarem vindo para o município, às vezes, de outros municípios, né, motoristas de outros municípios, virem para cá trabalhar, aí eu acredito que seja algo de concordância entre eles, né, muito mais do que uma legislação pode prever, porque eles não podem fazer isso. A lei, ela não pode ser feita no âmbito municipal. Então, toda essa discussão é, digamos, um atraso, uma perda de tempo da própria municipalidade nesse sentido. Mas vamos esperar.